A Embrapa completa 40 anos e durante esse tempo a empresa brasileira de pesquisa agropecuária foi protagonista em inovar o modo de produzir no campo. Quer conhecer um pouco mais do trabalho da Embrapa? Fique com a gente! Começa agora o especial Embrapa 40 anos. Uma empresa pública criada para apoiar o desenvolvimento agrícola por meio de pesquisas científicas. Em um país de proporções continentais, essa missão poderia parecer impossível. Mas em 40 anos a Embrapa conseguiu não só aumentar a produção de alimentos no Brasil, como criar novas tecnologias que não deixaram de lado a preservação do meio ambiente e a inclusão social. A equipe da NBR viajou o Brasil para saber o que a Embrapa está fazendo para melhorar ainda mais a produção rural no país. Antes disso, vamos saber como tudo começou? Eram tempos de crescimento acelerado da economia. De 1968 a 1973, o PIB brasileiro crescia acima de 10% ao ano. Mas o país, que vivia um momento de restrição de liberdades políticas sob o comando dos militares, enfrentava também dificuldades na produção de alimentos. Os mentores da política econômica brasileira resolveram estudar sério a questão por que a produtividade da agricultura brasileira não crescia. Então, em 1972, convencido por Zé Pastore, por esse grupo de trabalho, se conseguiu mostrar para o ministro Cirne Lima que era muito importante criar uma instituição de pesquisa aqui no Brasil forte, do tamanho do Brasil, com a qualidade que o Brasil necessitava. A Embrapa teve um papel muito importante para ajudar o país a alcançar a sua segurança alimentar. Mas não só isso, além da segurança alimentar, a Embrapa ajudou o Brasil a se projetar como um grande provedor de alimentos e matérias-primas agrícolas para o mundo. A Embrapa foi criada em 1973 com a missão de encontrar soluções para melhorar o desempenho da agricultura e da pecuária nas diferentes paisagens brasileiras. Para que a Embrapa pudesse desenvolver o potencial agropecuário de um país com vegetações e climas tão diversos como o nosso, foram criadas unidades da empresa em todo o Brasil. Hoje, são 47 que se dedicam a pesquisar culturas ou que se especializaram em estudar um bioma. Integrar lavoura, pecuária e floresta é o modelo proposto pela Embrapa para aproveitar melhor as terras cultiváveis no país. Essa experiência é desenvolvida no centro do Brasil pela Embrapa Cerrados. Nossa equipe foi até lá conhecer um pouco mais desse sistema e do trabalho que vem modificando a paisagem da agricultura na região. Quando a Embrapa chegou ao Cerrado, havia no centro do país alguma criação de gado extensiva e cultivo de arroz com baixa produtividade. Rapidamente, os pesquisadores descobriram que para transformar o centro do Brasil em área produtora, era preciso encontrar soluções para alguns problemas. Um deles é o solo pobre em nutrientes. O único elemento que, de forma natural, existe em abundância nesta terra é o alumínio, substância tóxica para as plantas. Com o tempo, as culturas adaptadas às características do cerrado tomaram o lugar da paisagem nativa da região. A soja, por exemplo, ocupa mais de 10 milhões de hectares no centro-oeste. Em Mato Grosso, o principal produtor do país, o cultivo do grão cobre quase 6 milhões e meio de hectares, o equivalente a 7% do território do estado. Agora, a meta da pesquisa agropecuária é recuperar áreas degradadas e evitar que mais vegetação nativa seja derrubada. No modelo proposto pelos pesquisadores, lavoura, pasto e floresta compartilham o mesmo espaço. A integração lavoura-pecuária floresta, ela permite você produzir carne, grãos, madeira, água e energia no mesmo lugar. Você verticaliza a produção, você potencializa o uso da terra. Hoje, nós usamos em média 40% a 50% da nossa terra disponível por ano. Nesse sistema integrado, nós vamos poder usar 92%. Já estamos usando 92%. O que é mais importante, além de você aumentar a oferta de alimento no mesmo local, sem derrubar uma árvore, nós temos disponível, para inserir nesse processo de integração, só no cerrado, cerca de 30 milhões de hectares de área de pastagem degradada. A área sub-subutilizada, com baixíssima produção animal de carne, que é o grande desafio da gente transferir a tecnologia prioritariamente nesse sistema, que nós vamos triplicar a oferta de alimento no cerrado, sem derrubar uma árvore. De olho no futuro, como vai ser a produção daqui a 20 anos? O aquecimento global vai interferir na nossa agricultura? Vamos agora até Jaguariúna, cidade próxima a Campinas, em São Paulo. Lá, a Embrapa Meio Ambiente investiga as consequências das mudanças climáticas para os agricultores. As fumaças que saem do escapamento dos carros e das chaminés das fábricas levam gases de efeito estufa à atmosfera. A natureza reage com o aquecimento global. O painel intergovernamental para mudanças climáticas mostra que em 2050, a temperatura média da terra vai passar dos atuais 15 para 17 graus e a agricultura arca com os danos, por isso é preciso investir em pesquisa. É muito difícil segurar o aumento de temperatura, mas a pesquisa em si certamente desenvolve variedades tolerantes e novas plantas que substituirão aquelas mais sensíveis ao aquecimento. Aí está o mapa da disposição geográfica da agricultura brasileira para as próximas décadas. A produção do café arábica deve ser reduzida em São Paulo e Minas Gerais, mas crescer na região sul do país. Milho, mandioca, arroz, feijão e algodão vão sofrer perdas significativas no Nordeste. Já a cultura da cana-de-açúcar pode ser desenvolvida na região sul e se manter estável no Centro-Oeste. Nos laboratórios da Universidade de Campinas, os professores e pesquisadores da Endrapa mantêm uma câmara de crescimento com quantidades variáveis de temperatura, luz, umidade e nível de gás carbônico, um dos gases que provocam o efeito estufa. Assim, é possível testar os limites da planta. A gente pode pegar, por exemplo, pontos mais altos. Ah, a planta tolera até 34 graus. Então, vamos começar. 32, 34, 36, 38, 40, até ver onde ela suporta, esses diversos cultivares comerciais que estão aí, suportam essa situação. Entendeu como é que está a temperatura, vamos para a água. Diminui a quantidade de água com aquela temperatura máxima. Entendeu como funciona, põe o CO2. E aí nós vamos fazendo isso em diversos pontos para você dizer, olha, nessas condições que nós temos aqui, com tudo controlado, essa planta morre em tal situação. Do laboratório para o campo. Nesta sede da Endrapa Meio Ambiente, a pesquisadora Raquel Guine simula os efeitos das mudanças climáticas que serão sentidos no fim do século numa plantação real de café. Este tanque armazena até 20 toneladas de gás carbônico líquido. Em seguida, o CO2 é transformado para a forma gasosa e transportado por meio de canos instalados embaixo da terra até o cafezal. Na plantação, existem 12 anéis identificados com os respectivos números. Eles delimitam, cada um, uma área de 78 metros quadrados. Em seis dos anéis, os pés de café recebem um reforço de CO2. Nos outros seis, e no restante da plantação, o nível de gás carbônico permanece inalterado. A estação meteorológica instalada nos anéis com adição de CO2 envia as informações por meio da internet sem fio ao laboratório, onde os dados referentes à reação das plantas são analisados. Agora, eu estou numa plantação de café no ano de 2013, mas é só dar alguns passos, ultrapassar esses obstáculos que eu faço uma viagem rumo ao futuro. Pronto, cheguei ao ano de 2100. Aqui, a concentração de gás carbônico é pelo menos 40% maior. Com esse estudo, os pesquisadores querem entender as consequências das mudanças climáticas para o campo e, assim, ajudar as novas gerações de agricultores a se preparar para os desafios ambientais que o próximo século deve trazer. Nós estamos comparando o café na atmosfera atual com o café do futuro. Então, nós podemos ver os efeitos. Se tivermos efeitos negativos, nós temos tempo de elaborar medidas de adaptação. Então, por exemplo, a alteração dessas cultivares ou a forma de cultivo, os tratos culturais. Então, dá tempo de elaborar essas medidas de adaptação antes que os problemas apareçam no campo. A pesquisa precisa estar sempre na frente da ocorrência dos problemas no campo para poder dar soluções para os agricultores. O experimento já mostrou que as plantas que recebem dose elevada de gás carbônico crescem mais. Essas plantas aqui crescidas num ar mais rico em CO2, elas fazem mais fotossíntese, crescem mais, elas têm maior número de nós por ramo e estão mais altas. Essa daqui, por exemplo, está mais ou menos nessa altura e nós podemos ver a outra lá na atmosfera atual em que a altura está. Evitar que a temperatura global aumente é uma das formas de preservar a natureza, que além de alimentos, pode nos oferecer vários outros produtos. Das matas, dos rios, dos mares, surgem matérias-primas que revelam os potenciais econômicos dos recursos ambientais. Agora é hora de conhecer como a biodiversidade brasileira pode se tornar um negócio e trazer renda para as comunidades locais. Os pesquisadores da Embrapa trabalham para agregar valor aos recursos da biodiversidade. Das algas do mar, por exemplo, é possível produzir biodiesel. Da fibra do coco, os cientistas criam placas, estofamento de veículos, entre vários outros produtos. O objetivo é estimular o crescimento econômico do país sem destruir a natureza. É o chamado desenvolvimento sustentável. Em Fortaleza, os laboratórios da Embrapa Agroindústria Tropical produzem tecnologias que permitem descobrir o potencial econômico de amostras vegetais. No laboratório de embalagens, por exemplo, a pesquisadora Maria do Socorro Bastos estuda plantas que possam ser transformadas em materiais para embalar alimentos. Nós trabalhamos com materiais biodegradáveis advindo da biodiversidade brasileira. E o que são esses materiais? São materiais que advêm da natureza, como cera de carnaúba, as gomas, os polissacarídeos, as gelatinas obtidas de frutas, peixes. Nós temos um exemplo de trabalho na gelatina de tilápia, algumas gomas e outras que podem nos dar a condição de elaborar um revertimento ou um filme aplicado a alimentos. Já no laboratório de química de produtos naturais, um dos trabalhos dos pesquisadores é extrair óleos essenciais de plantas aromáticas. Dessas substâncias podem surgir de perfumes até biopesticidas e medicamentos fitoterápicos. As demandas recebidas pelo laboratório podem vir desde a agricultura familiar, de pesquisadores até grandes produtores. Para um projeto ser desenvolvido, os pesquisadores devem identificar um potencial de pesquisa. O foco principal da Embrapa é esse, é desenvolver produtos, tecnologias. Essas tecnologias podem vir sendo demandadas da sociedade ou a Embrapa está oferecendo uma alternativa de novos nichos de mercado para a sociedade. Outra forma de agregar valor a recursos naturais é investir em biomassa. Na concepção do nosso laboratório, biomassa é vista como qualquer matéria orgânica de base renovável. Ou seja, pode ser inclusive de origem animal, vegetal. Então nós entendemos desde florestas a resíduos a plantas, a qualquer coisa que possa ser processada de base renovável. A biomassa é fonte de matéria-prima de um produto essencial para o setor de transportes, os combustíveis. Ou melhor, os biocombustíveis. Na Embrapa Agroenergia, em Brasília, os pesquisadores desenvolvem tecnologia para a criação de biodiesel e etanol. De um lado, você tem os biocombustíveis, que podem ser líquidos, gasosos ou sólidos. O exemplo aí da cana é a produção do etanol. O exemplo da soja é a produção do biodiesel. Por outro lado, você tem a produção de bioeletricidade. É uma outra forma de energia. O Brasil possui um quarto da biodiversidade mundial e muitas das espécies encontradas aqui ainda não foram identificadas. Mistérios da natureza que a pesquisa pretende desvendar, processar e gerar crescimento para o país. O Brasil hoje é um grande player no mercado mundial de alimentos e com destaque em algumas commodities, como, por exemplo, soja, milho e algodão. A sociedade vai, nesses próximos anos, vai começar a visualizar uma outra face da Embrapa, que é a face que aposta na lógica da agregação de valor às matérias-primas. E matérias-primas, principalmente, é oriundo da nossa biodiversidade. Transformar recursos naturais vindos das exuberantes florestas brasileiras já exige pesquisa. Agora imagine o que é preciso para tornar este cenário em um ambiente produtivo. A seca é o desafio diário dos produtores do semiárido brasileiro, especialmente dos mais pobres. Novamente, a solução vem da ciência. Uma das ações da Embrapa é levar informações sobre produção agropecuária até as escolas. Este colégio, localizado na área rural de Petrolina, em Pernambuco, recebeu uma mini biblioteca. A ação está inserida no Plano Brasil Sem Miséria. Livros técnicos e infantis produzidos pela Embrapa ensinam as crianças como ajudar os pais no campo, além de mostrar formas de preservar a natureza. Ao longo do tempo, vai aparecendo oportunidades para que a gente ponha impacto, porque a gente aprendeu. A gente tinha as coisas em casa e não sabia que servia para cabra, para as criações. Mas não são apenas os alunos que aprendem com os livros Boas Práticas de Agricultura e Pecuária. Os pais também se beneficiam desse conhecimento. Eu li mais ou menos sete livros. Li livros sobre banana, sobre adubo orgânico. E de tudo eu usei um pouco. Eu não só li os livros, não. O projeto Mini Bibliotecas começou no Semiárido em 2003. Naquele ano, foram distribuídos 250 kits de livros para escolas rurais de municípios com baixo índice de desenvolvimento humano. Atualmente, já existem duas mil mini bibliotecas na região do Semiárido. Além de escolas, outros locais receberam os livros, como é o caso de lojas de produtos agrícolas. A coordenadora do programa Brasil Sem Miséria na Embrapa explica o objetivo de ações como esta. A inclusão produtiva, que é o grande objetivo no espaço rural, é exatamente dar condições para essas famílias não apenas sobreviverem com o recurso, digamos assim, da transferência de renda, mas criar condições efetivas para elas se reintroduzirem nos sistemas de produção. Outra ação da Embrapa, inserida no Plano Brasil Sem Miséria, permitiu a capacitação de assistentes técnicos. Os profissionais acompanharam de perto mais de duas mil famílias de produtores com renda mensal de até R$ 70,00 por pessoa no território do Araripe, em Pernambuco. Kátia Rejane, mais conhecida como Jane, é uma das 33 pessoas que receberam o curso dado por pesquisadores. Só ela acompanha 80 famílias, como a de dona Priscila. Mãe de três filhos, a paulista criada em Ouro Curi, nunca pôde contar com uma renda certa. Tenho bolsa família, tiro R$ 252,00, tenho garantia safra, tiro R$ 140,00. Tenho meu esposo que faz uns bicos de mecânica e tira R$ 200,00, R$ 250,00. O projeto do Brasil Sem Miséria previu ainda o pagamento de R$ 2.400,00 a cada família participante. A primeira parcela, de R$ 1.000,00, já foi paga. Com esse dinheiro, Priscila montou um galinheiro há cerca de dez meses. No início, tinha oito galinhas e um galo. Com a ajuda da Jane, hoje ela tem 42 animais. A Jane conta o que aprendeu no curso que foi dado pela Embrapa. A gente começou por um que foi muito interessante, que foi sobre a questão da agricultura agroecológica. Teve outros na questão de ração para os animais, especialmente com as plantas da caatinga, que a gente entende que essas famílias estão no processo de transição agroecológica e a questão também de estar utilizando ali na propriedade aquilo que ela já tem. Mas a Embrapa não vai parar por aí e já tem outras ações previstas dentro do Plano Brasil Sem Miséria. Uma segunda etapa do trabalho da Embrapa vai ser diagnosticar cerca de 20 famílias dentro do território com esse perfil mais inovador, com esse perfil que queira continuar a melhoria do seu sistema produtivo para implantar o que a gente está chamando de UNAP, que são as unidades de aprendizagem. Antes do Plano Brasil Sem Miséria, o programa Fome Zero já havia trabalhado junto com a Embrapa no semiárido brasileiro com programas de capacitação. Mas dessa vez, o curso foi dado diretamente ao produtor e não a assistentes técnicos. A meta era ajudar a organizar o sistema de produção de famílias extremamente pobres. Luiz Valdo de Macedo, de 40 anos, tem um irmão que participou de um dos cursos de capacitação. Com ele, aprendeu algumas dicas para melhorar a produção de caprinos e ovinos. Mas não parou por aí. Pediu dicas de funcionários da Embrapa para, por exemplo, enfrentar a seca e aumentar a quantidade de ração dada aos animais. Agora, folhas de árvores adaptadas à caatinga estão sendo transformadas em alimento. Sempre a gente quer mais, né? Aplicando, conhecendo uma coisa e aprendendo mais para poder sobreviver. Se não aprender, a gente não sobrevive nessa seca, não. Em 2004, foi formada a primeira turma de capacitação prevista no convênio entre o programa Fome Zero e a Embrapa. Na época do início dos cursos, as famílias dos produtores recebiam, em média, dois salários mínimos e meio. E não era por mês, não. Era por ano. Ao longo dessa última década, os ex-alunos, alunos, continuaram melhorando o sistema de produção e ensinaram o que aprenderam a outros produtores. Foi o conhecimento que transformou e continua transformando a vida dessas comunidades. Hoje a gente tem, da primeira turma, que boa parte era iletrada, hoje nós temos professores formados, dando aula nas suas comunidades, ou pelo estado, ou pelos municípios. A seca no semiárido já dura dois anos. E a pesquisa não serve apenas para sugerir ao produtor e aos assistentes técnicos formas de combater a estiagem. O conhecimento produzido na Embrapa baseia ações ainda maiores. A Embrapa, no caso da Embrapa semiárido, nós temos contribuído bastante no estabelecimento dessas políticas. Seja ao nível da inclusão produtiva daquele agricultor familiar, que está hoje atravessando, infelizmente, um período difícil de seca aqui no Nordeste Brasileiro, como aqueles também que são empresários, que visam agronegócio, que geram emprego, para que eles produzam cada vez mais com sustentabilidade e geram riqueza e crescimento para o nosso país. Mas em meio a tanta seca, uma esperança? Águas que nascem em Minas Gerais trazem alento ao semiárido brasileiro. É o São Francisco atendendo as preces do produtor do sertão. Um vinhedo no meio do semiárido brasileiro. Lá, produtores rurais compartilham com a Embrapa experiências para melhorar a produção de uvas. Um cenário surpreendente, que a equipe da NBR foi conferir. O Rio São Francisco abastece a agricultura irrigada da região. É o caso das plantações de uva. Desde a criação da Embrapa semiárido, em 1975, o desenvolvimento da fruta foi acompanhado por pesquisas. Aqui na região do semiárido, o solo é muito pobre em nutrientes e as temperaturas podem passar dos 40 graus. Mas com o conhecimento dos produtores e as pesquisas da Embrapa, foi possível cultivar aqui no Vale do São Francisco frutas de clima frio. Para produzir uvas desta qualidade, por exemplo, foi necessário investir em estudos sobre irrigação, controle de doenças e diversificação de variedades. A Embrapa trabalhou muito forte na parte que é o manejo da cultura, a fitotecnia, desde a quebra de dormência de gemas, até o melhor sistema de condução, os tipos de poda mais adequados para as principais variedades. Trabalhou muito forte na questão fitossanitária, então como fazer o controle das principais doenças e pragas, que atacam a videira aqui na nossa região semiárida. Esta vinícola, localizada em Casa Nova, na Bahia, se tornou parceira da Embrapa para que experimentos fossem feitos em algumas áreas da propriedade. Neste local, por exemplo, foram avaliadas duas práticas de podas verdes, a desfolha e a desponta dos ramos. A desfolha é a retirada das folhas que ficam abaixo dos cachos de uva. Já a desponta é a eliminação das pontas do ramo quando ele ultrapassa o último arame do sistema de condução da planta. A vinícola produz 2 milhões de garrafas de vinho e de espumante por ano. As pesquisas realizadas aqui pela Embrapa ajudam a melhorar a qualidade do produto e a baixar os custos da produção. Nós não temos recursos humanos para poderem fazer essas pesquisas. Então a Embrapa entra com essa parceria, na qual logo feitos os testes, é levado para a produção, a nível de testes, e logo sim produzimos para o consumidor. Ou seja, na questão de variedades, porta-enxertos, e principalmente também na questão dos custos dessa produção. Mas no submédio do Vale do São Francisco, também conhecido como Polo Petrolina Juazeiro, é a uva de mesa que ganha mais destaque. 95% da área de cultivo das videiras se destinam à produção da fruta para ser vendida in natura. Vanildo e o pai Francisco plantam uva de mesa há cerca de 10 anos em Petrolina, Pernambuco. Quando decidiram cultivar a fruta, não tinham qualquer conhecimento sobre o assunto. Foi um evento organizado pela Embrapa que despertou o interesse da família. Nunca tinha plantado uva, uva era coisa nova para a gente. E foi que a gente começou a plantar uva a partir desse incentivo da Embrapa, e que ao longo do tempo tem corrido atrás de tecnologia, de manejo, de produção, de adubação, e a gente tem dado certo. Uma das tecnologias estudadas pela Embrapa que ganhou espaço na produção da família Alves foi esta lona, que impede que o excesso de chuva cause prejuízos à produção. No fim da década de 80, os produtores de uva do semiárido começaram a investir em exportação. E para isso, foram em busca de variedades mais valorizadas no mercado externo. Uma delas é a uva Thompson, essa uva sem caroço, que geralmente é produzida em clima frio. Mas em meados da década de 90, a Embrapa desenvolveu pesquisas para adaptar essa variedade ao calor e melhorar o sistema de poda. Hoje, aqui na produção do Seu Francisco, pelo menos 13 hectares são destinados à uva Thompson. A Embrapa também pesquisou que tipos de porta-enxertos poderiam ser utilizados no cultivo dessas uvas. Os porta-enxertos são outra variedade de uva que formam a raiz da planta. Um dos objetivos é a adaptação da fruta ao solo do semiárido. Na hora que vem uma tecnologia nova, nós estamos dentro dela, junto com ela, né? Trabalhando juntos. Senão, só leva prejuízo, né? Tem que acompanhar. É a ciência contribuindo para gerar emprego e renda no Vale do São Francisco. Nós estimamos, nos 12 mil hectares de uva plantados aqui no Vale do São Francisco, cerca de 60, 70 mil empregos são gerados diretamente. Mas mais do que isso, também a movimentação financeira de toda a cadeia produtiva, de insumos, mas também de serviços e de ciência e tecnologia. Para tornar fértil esse solo aparentemente sem vida, o pesquisador entra com a dedicação à ciência e o produtor com o amor pela terra. A gente já observou essa transformação no semiárido, né? Só que os desafios são permanentes. Então, a cada dia surgem novos problemas e novas demandas de pesquisa. Essa terra, em se plantando, tudo dá. Nesse Brasil, não existe um lugar para dar o melhor que o petróleo, não. Não conheço. Tem não. Este é o especial 40 anos da Embrapa. Vamos saber agora como o conhecimento científico pode atravessar oceanos e melhorar a produtividade agrícola em países da África. Mali, noroeste da África. São quase 16 milhões de habitantes numa área equivalente à do estado do Pará. O país é o 13º na lista dos piores índices de desenvolvimento humano do mundo. Ali, a Embrapa coordena um projeto que atende também a três outros países da região. Burkina Faso, Benin e Chade. O Cotton 4, ou algodão 4, busca melhorar a produtividade com controle de pragas e melhoramento genético das variedades. A aplicação de inseticidas na África é calendarizada e o Brasil se propõe a construir um laboratório de criação de insetos e melhorar e avançar no manejo integrado de pragas. As técnicas do projeto também são aplicadas a outras culturas. É uma cooperação bilateral que é diferente das cooperações anteriores. Quer dizer, que trata de igual a igual. Em Moçambique, são três projetos. O país de 24 milhões de habitantes no sudeste da África tem nas mulheres a principal força de trabalho no campo. Nove de cada dez moçambicanas trabalha e a maioria delas na agricultura. Moçambique é um pouco menor do que São Paulo e Minas Gerais juntos e tem mais ou menos dois terços do território cobertos por savanas tropicais. O ProSavana é um projeto de cooperação com a participação da Embrapa, do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique e da instituição japonesa JICA. O Brasil apoia-nos bastante na questão de cooperação técnica. E o Japão participa bastante naquilo que... Eles têm muita experiência de largo tempo na cooperação internacional. Os pesquisadores do ProSavana trabalham para desenvolver a agricultura no chamado Corredor de Nakala, uma faixa de 56 mil quilômetros quadrados no norte do país que tem uma paisagem parecida com a do Cerrado Brasileiro. Este corredor aglomera milhares e milhares de comunidades que na sua prática são agricultoras ou camponesas. Têm praticado a cultura de feijão, da soja, do amendoim, do milho, do arroz. Então, nós só vamos potenciar, melhorar a capacidade de produção dessas comunidades. O Brasil tem se destacado por conduzir as suas cooperações no formato Sul-Sul. O formato Sul-Sul significa um país recém-saído do subdesenvolvimento aplicando suas tecnologias em um país subdesenvolvido sendo apoiado para um país rico. A Embrapa também participa de um programa com o objetivo de aumentar a produção de alimentos em Moçambique, país que tem o quarto pior índice de desenvolvimento humano do mundo. O projeto Proalimentos é executado em conjunto com as universidades americanas da Flórida e de Michigan. Pesquisadores de todas as três instituições ou digamos as duas universidades Embrapa e IAM para descobrir qual é a melhor maneira de contribuir para o desenvolvimento agrícola em Moçambique na área de hortaliças. Mas a ideia não é simplesmente aplicar na África tecnologias desenvolvidas em outras partes do mundo. O projeto Plataforma Cooperação entre Moçambique, Estados Unidos e Brasil trabalha para aperfeiçoar o sistema de pesquisa agropecuária no país africano, fortalecer a produção de sementes e formar pesquisadores. Temos colegas que já foram ao Brasil, já foram treinados lá e também temos especialistas do Brasil que vêm aqui a Moçambique que têm realizado treinamentos, palestras e mesmo a questão da gestão dos nossos ensaios fora destes aqui melhorou a nível da nossa unidade experimental. Ele ajuda mais na formação dos técnicos e eles já saem preparados para o mercado com mais conhecimentos e com uma facilidade eles têm mais a oportunidade de poder fazer os próprios ensaios aqui. A Embrapa também atua na coordenação de projetos estruturantes. A empresa busca oportunidades de financiamento com governos, instituições e organizações internacionais para promover iniciativas de interesse dos países que solicitam atividades de cooperação. Eles identificam no Brasil um país com características muito semelhantes que conseguiu dar um passo adiante do desenvolvimento e eles têm uma grande expectativa que eles possam também acompanhar seguir o Brasil no mesmo caminho. Aqui na África nós vamos ter que usar de toda a nossa capacidade de toda a nossa inteligência e usar da inteligência da capacidade dos nossos parceiros africanos para em conjunto com eles podermos ajudar a resolver um problema específico ajudar a capacitar-os para que eles possam daí pra frente andar com as próprias pernas e resolver problemas de forma autóctona. O trabalho da Embrapa fora do Brasil se completa com os laboratórios no exterior os chamados LABEX que estão nos Estados Unidos na Inglaterra na França na Alemanha na China no Japão e na Coreia do Sul onde está o pesquisador Gilberto Schmidt. Eu trabalho sobre dois aspectos sobre dois ângulos um é relacionado à coordenação do LABEX Coreia que ele está vinculado à questão de prospecção de oportunidades e levantamento de demandas isso eu acho um trabalho importante porque é ele que vai manter a base de relacionamento entre o RDA que é a instituição que eu trabalho aqui que é mais ou menos igual a nossa Embrapa no Brasil e a Embrapa e a segunda área o segundo plano de trabalho meu ele está focado num pesquisa numa área específica no caso aqui na área de utilização de biotecnologia na biotecnologia e genômica na seleção de suínos de alta performance em termos de desenvolvimento desenvolvimento de peso corporal em termos de qualidade de carcaça a atuação da Embrapa em outros países responde a um princípio expresso na Constituição Federal ali se determina que o Brasil deve atuar em conjunto com outros povos para o progresso da humanidade a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores coordena esses projetos nós temos um modelo que tem três pernas eu diria na sua essência teórica que fundamenta a atuação da cooperação técnica o primeiro deles é que nós reagimos a demandas o segundo princípio do tripé básico é a questão das não condicionalidades não fazemos exigências em troca da nossa cooperação nós também prestamos cooperação com os países basicamente do Hemisfério Sul no entendimento que não é necessário adotar políticas específicas de governo na área de direitos humanos por exemplo ou de maior transparência ou de melhor governança isso não quer dizer que a política externa brasileira não tem uma posição para esses temas só que nós consideramos que esses temas devem ser tratados em foros específicos e não devem ser mesclados com atividades de cooperação técnica mesmo com tantas experiências de sucesso a Embrapa considera que ainda tem desafios a vencer e por isso está lançando o projeto 40 mais 20 que vai fazer um balanço da atuação da empresa nas últimas quatro décadas e estabelecer metas para os próximos 20 anos nós vamos revisitar essa trajetória dos 40 anos da empresa de 40 anos da agricultura tropical moderna no Brasil fazer uma análise crítica dos ganhos e dos avanços nesse período para a partir daí embasar uma discussão de futuro nós queremos construir a visão da agricultura brasileira da agricultura tropical para os próximos 20 anos nós vamos então dialogar com vários parceiros nacionais e internacionais no sentido de identificar quais são as grandes oportunidades quais são os grandes riscos quais são os grandes desafios para a agricultura brasileira e para a agricultura tropical no futuro e qual é a melhor maneira de tratar esses desafios essas oportunidades e esses riscos as 47 unidades da Embrapa no Brasil e os laboratórios espalhados pelo mundo continuam a buscar novas formas sustentáveis de trabalhar a terra são inúmeros outros exemplos de experiências inovadoras que você pode conhecer acessando www.embrapa.br o especial Embrapa 40 anos fica por aqui até mais de trabalho o especialista